E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro do CronoPlay, que é um quadro onde eu mostro para vocês dados em relação aos jogos, que variam conforme os anos, em uma forma dinâmica e interativa através de gráficos animados. No primeiro vídeo dessa série, a gente viu aí como é que foi a nota do Metascore, que é uma nota que é dada pelo site do Metacritics, que é um site que avalia, que critica vários tipos de mídia, tanto filmes, séries, além de jogos, e a gente viu aí dos jogos que foram lançados entre os anos de 2000 a 2018. Além da nota do Metascore, no site Metacritics é possível também ter a nota do usuário. E essa nota de usuário, diferente do Metascore, ela varia de 0 a 10 e ela é feita pela média das revisões que os usuários pagam. Então, aqueles jogos que têm poucas reviews, poucas revisões, eles acabam não recebendo nota, porque tem que ter uma quantidade X, limite, para você ter esse User Score. Então, nesse vídeo, galera, vamos estar conferindo aí os jogos que foram lançados também entre os anos de 2000 e 2018, e como é que foi a classificação dele anual, né, considerando o User Score. Então, do ano de 2000 vai ter, quando chegar lá em dezembro, vai ter todos os jogos que foram lançados no ano de 2000, qual é aquele que recebeu a maior nota do usuário, né, 2001 vai ter um jogo que recebeu também a maior nota do usuário de User Score, e fiquem até o final, galera, que no final a gente vai ver o resumo, ano a ano, de quais foram os jogos com maior User Score durante esse período, tá? E aí a gente vai poder depois, se vocês quiserem, comparar lá como que foi com o vídeo do Metascore, para saber aí se bateu ou não, tá bom? Então, é bem legal. Então, espero que gostem desse vídeo aí, e já peço que deixem aí no comentário o que você está achando dos vídeos dessa série, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto